Educação de qualidade, educação precisa-se de dinheiro para se fazê-la. Agora, agir concretamente e aí colocar no livro máximo, na carta máxima da nossa legislação, que é a nossa Constituição, eu tenho o orgulho de dizer que foi essa legislatura que nós aprovamos e votamos ela e, claro, estaremos com a nossa marca na história diante de todas as confusões, de todas as crises e todos os problemas que nós vivemos e esse forço interminável de quem está certo ou errado no Brasil, finalmente uma pauta uniu essa casa e uniu o Congresso Nacional e une a sociedade. É o direito de financiar o futuro, é o direito de financiar as crianças, é o direito de dizer que fizemos a nossa parte para ter uma sociedade mais fraterna, mais justa e mais igualitária.